Salve galera, tudo beleza com vocês? Galera, nesse vídeo aqui eu vou mostrar a vocês como derrotar o mini-boss Cavaleiro Dragão Mar Formado na ruína de Farum Azula, que é esse carinha que tá aqui. Pra começar, eu vou começar com essas armadilhas aqui, vou gastar tudo que eu tenho medo, vocês podem ver que vai dando dano consecutivo e já vai tirando, vai expamando e vai tirando bastante. Eu levei aqui um ataque, mas geralmente a gente não leva esse ataque, galera. A partir daqui, eu vou enfrentar ele normalmente. Toma uma, dá pele aqui pra mais um e foge. Basicamente é bater e fugir. Cura, bater e fugir, ó. Pula pro lado, ele faz o fogo. Nada demais. Toma, 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 toma. Ainda levei, vou tentar curar aqui rapidinho, mas primeiro vou pular pro lado. Tá dando a gente bate, né? Então, vou meter aquela cura. Ai, levei. Sai. Isso. Muito cuidado quando ele atira pra cima. Pula pro lado, por causa do fogo. Vou correr na direção dele, dou aquele pulinho. E, toma uma espadada. Sai por causa do cavalo. Pula pro lado. Novamente. Fogo é só pular pro lado, galera. Errou. Agora... Ai, vou levar. Ai, levei. Essa eu não esperava. Sai pro lado. Quando ele faz o fogo, você pode curar. Sai. Isso. Conjento. Você tenta acertar mais, né? Você tenta seguir nesse olho. Vai pro lado. Isso. E... Vai morrer, já. Morreu. Beleza, foi assim que eu consegui matar ele. Como vocês podem ver, não foi difícil. Quero agradecer a vocês por terem assistido. E quero ver os likes e comentários de vocês. Até o próximo vídeo. Um abraço. Valeu, valeu. Eu vou nascer. Fui.